Olá, alunos e alunas dos cursos do PNAP Especialização em Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. Meu nome é Silvia, sou integrante da equipe multidisciplinar do NEAD UAB Unicentro e nesse vídeo eu conversarei com vocês sobre como acessar a plataforma do Mudo NEAD Unicentro. Então o primeiro passo é escrever no campo de pesquisa do navegador mudowifenead.unicentro.br Em seguida serão direcionados a esta página na qual clicarão em acessar no canto superior direito da tela. Depois deverão preencher os dados de identificação de usuário e senha que no primeiro acesso são compostos pelo registro acadêmico, número do registro acadêmico e a senha também é o número do registro acadêmico, ou seja, o número da matrícula de vocês, o RA. Então, depois de preencherem com o RA na identificação de usuário e a senha também composta pelo RA, clicarão em acessar. Agora vocês já estão logados no Mudo NEAD Unicentro. Após realizarem o login, é importante que verifiquem se o nome de vocês está correto no canto superior esquerdo da tela e também poderão clicar neste círculo e inserir a imagem de vocês, uma foto e também informações personalizando a página do perfil. E aqui, para acessar os cursos do PNAP, clicarão no canto esquerdo da tela em Página Inicial do Site, depois em Pós-Graduação e PNAP. Pronto, agora se você for matriculado no curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, clicará na opção respectiva a este curso. Se você for matriculado em Especialização em Gestão e Saúde, clicará nesta opção. No entanto, as duas primeiras disciplinas ocorrerão de forma integrada aos dois cursos. E aqui nós temos, então, a disciplina Imersão ao Ambiente Mudo, a professora Maria Aparecida Cris Knupel e a introdução à EAD, a professora Helene Santos. Então, no primeiro momento, vocês irão realizar a Imersão ao Ambiente Mudo. Essa disciplina, ela não é avaliativa, mas ela é imprescindível para que vocês se familiarizem com a plataforma Mudo e possam dar prosseguimento aos estudos de vocês. O formato dessa disciplina é HTML. Vocês também terão disciplinas em formato convencional, como eu mostrarei a vocês posteriormente. Para acessar a disciplina Imersão ao Ambiente Mudo, é necessário clicar no card Imersão ao Ambiente Mudo. Depois, no percurso da disciplina, vocês poderão conhecer mais sobre o NEAD UAB Unicentro e sobre os cursos de vocês. Para passar uma página da disciplina, é necessário clicar no cabeçalho, que fica na parte superior da tela. E aí, poderão conhecer mais sobre os materiais do Mudo. A própria imersão ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. Diferenças de formato entre disciplinas, HTML, como no caso desta, e as disciplinas em formato convencional. Também conhecerão como realizar atividade com envio de arquivo, atividade de fórum de discussão, atividade questionário, glossário, wiki, chat, aulas online, recurso barra de progresso, ajuda e, ao final da disciplina, poderão avaliar a imersão ao Ambiente Mudo e também preencher um questionário sobre o perfil de vocês. Para retornar à página com as opções de acesso ao curso, é necessário clicar em Retornar. depois, podem clicar aqui mesmo, em PENAP. E aí, terão as opções novamente de clicar em Especialização em Gestão Pública Municipal ou Especialização em Saúde. Essa disciplina, a introdução a EAD, ela ainda não aparecerá para vocês, ela ficará disponível a partir do dia 19 de agosto de 2020. Certo? Eu vou clicar nela aqui agora para mostrar para vocês que ela tem um formato diferente, é um formato convencional, é diferente do formato HTML como na imersão ao Ambiente Mudo. Essa será a primeira disciplina de vocês, a disciplina na qual os cursos de Especialização em Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde realizarão conjuntamente com a professora Helene Santos. Aqui, diferente de passar por slides no canto superior da tela, vocês poderão clicar nos tópicos. Então, nós temos o Autoestudo 1, Autoestudo 2, Autoestudo 3, Aprendizagem colaborativa, Comunidade de prática, Ajuda, Aulas online, Atividade complementar e também uma aba para Avaliação Institucional. Além dessas informações, também é importante conhecer a Secretaria Acadêmica do curso de vocês. Então, eu cliquei ali para entrar na Gestão Pública Municipal, no curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Para mim, aparecerão todas essas disciplinas, mas para vocês ainda não, para vocês somente aparecerão as disciplinas que já estão abertas, certo? Então, nesse momento, o que vocês terão acesso aqui é a Secretaria Acadêmica. Na Secretaria Acadêmica, vocês terão acesso a instruções normativas da UAB Unicentro, a modelos de requerimentos para solicitação, processos. E também, clicando nesta imagem, vocês já podem acessar diretamente a Secretaria Acadêmica da Unicentro. Além disso, há um vídeo-tutorial para realizar o acesso à Secretaria Acadêmica da Unicentro, tá bom? Também nesse espaço, vocês terão ao longo do curso o quadro de avisos, o cronograma do curso e um espaço com o contato da coordenação. Bom, pessoal, é isso. Desejo a todos e todas um excelente curso de especialização e até mais! e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL